Nidhogg Nidhogg é um jogo que vem recebido prêmios desde 2010, quando ele começou a aparecer em convenções sobre games independentes. Por mais que ele só tenha chegado ao Steam e aos PCs esse ano, Nidhogg vem desde muito tempo sendo exibido nessas convenções de games independentes, às vezes até com máquinas de arcade, principalmente por ele apresentar uma excelente jogabilidade para o bom e velho competitivo local. Ele apresenta uma jogabilidade de luta de esgrima extremamente interessante, diferente de tudo que a gente já viu. E eu já fiz competições aqui na minha casa com o multiplayer local e realmente o número de risadas é indescritível. A jogabilidade é extremamente simples, basicamente você controla a elevação ali da espada e quando você move a espada de cima para baixo ou de baixo para cima e ela bate na espada do seu inimigo tem uma certa chance de você desarmar ele, principalmente quando ele for atacando. Então realmente, por mais que a jogabilidade seja simples, ela se desdobra em várias alternativas e cada um acaba tendo um estilo próprio de jogar. Pessoas se focando mais em desarme, pessoas se focando mais em ataque. E ele é uma jogabilidade bem sem noção quando você mata, o seu objetivo não é matar o personagem, o seu objetivo é chegar até outra extremidade da fase. E você pode fazer isso desde matando seu adversário até passando por ele, até evitando um combate. E isso ainda desdobra em mais estilos de jogo. Você acaba descobrindo que entre os seus amigos cada um tem um jeito muito distinto de jogar. Algumas pessoas tem formas mais orgânicas, outras pessoas tem formas mais técnicas. O que faz Needhog, um dos jogos competitivos mais divertidos e criativos que eu já apresentei aqui no canal. Ele é um jogo feito por um cara chamado Masshoff, ele já apareceu várias outras vezes aqui no canal. E se você gosta dessa pegada esquisita, dessa jogabilidade estranha, é indispensável de você dar um pulo no site dele, que tem vários outros jogos com a mesma pegada. E eu tenho certeza que esse game vai com certeza animar muito as suas festas. E é uma das pedidas mais divertidas de multiplayer do canal, tanto para o multiplayer local quanto para o multiplayer online. Você tem que jogar Needhog.